Olha, estamos cientes que a pandemia tem mudado a rotina da população e muita gente perdeu parentes, amigos, alguns perderam o emprego. Isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Ansiedade, angústia entraram na rotina de muita gente e por isso é importante buscar apoio de profissionais da saúde. Eu vou chamar agora a nossa repórter Jéssica Cruz ao vivo, que tem informações sobre como pode ser essa ajuda. Jéssica, é muita gente com ansiedade, é muita gente com depressão, é muita gente que teve perdas de pessoas queridas e também perdas de emprego. Qual a orientação que você teria para essas pessoas hoje aqui no Beijo de Manhã? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia para você que está em casa. Olha, além das pessoas que perderam alguém, um emprego, tem também aquelas que sofrem justamente por conta da pandemia, lidar com a pandemia. Onde que eu posso estar? Vou me contaminar? Vou contaminar outras pessoas? Então é uma pressão muito grande, né? Mas essas pessoas podem ter ajuda através da rede municipal de saúde. É um serviço que é disponibilizado para a população através do serviço de atenção psicológica. Então a gente vai conversar aqui agora com a Xênia Coutinho, ela que é a coordenadora desse serviço, vai explicar para a gente como é que a população pode ter acesso a esse serviço, a esse atendimento que é gratuito, né? Xênia, explica para a gente. Vocês começaram com esse projeto em abril. De lá para cá, muita gente buscou o atendimento? Sim, o serviço iniciou dia 6 de abril e de 6 de abril até outubro, aproximadamente 5 mil ligações foram atendidas no serviço. O serviço segue funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 20 horas, através do 0800 729 3534. É uma ligação gratuita, não tem tempo máximo de duração e é uma ligação sigilosa, é importante frisar. É uma ligação sigilosa, então qualquer coisa que seja dito ali é igual a um atendimento presencial, é só você e o psicólogo. Nesse período, a ansiedade tem falado muito forte, principalmente nessas pessoas que procuram atendimento? Sim, o serviço é um serviço sigiloso, mas a gente pega alguns dados, só a título de qualificação do serviço, então gênero, se é masculino ou feminino. Qual o principal motivo da ligação? E desde o começo do serviço, a ansiedade generalizada e inespecífica. E ansiedade relacionada ou ao distanciamento social ou ao Covid, a pandemia, tem sido os principais, está sempre entre os cinco principais motivos de ligação. Então medo, luto, até para buscar informações de como lidar com o familiar, com alguém, com alguém conhecido que está passando por um momento difícil ou fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, o serviço também recebe muitas ligações. É bom que você falou do luto, nós estamos chegando numa data importante que é o Natal, fim do ano, né? E isso vai pesar muito para essas pessoas. Sim, é uma data que característicamente a sociedade vai remeter à família e a gente tem uma série de famílias que vão passar o seu primeiro Natal sem um familiar, os idosos que ainda não estão podendo fazer viagens e conviver com o familiar, então vai passar isolado. Isso já é esperado que as pessoas passem por situações que causam estresse, que causam angústia, que causam ansiedade. Então, para essas pessoas, o serviço também é direcionado, também está de portas abertas ou de linha aberta para atender essas pessoas. Xênia Coutinho, muito obrigada pela sua participação, lembrando que o telefone está na tela para você entrar em contato se precisar buscar ajuda. Importantíssimo, Jéssica Cruz, lembrando que segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, por isso é importante que as pessoas não ignorem esse sentimento e que tratem, pois a ansiedade pode gerar outras doenças. A Jéssica Cruz volta a qualquer momento ao vivo com outras informações. E agora...